O valor desses exercícios são os jogadores mais altos, E e F. 15, 075, a nota final da área dura da Austrália, ela vem na segunda colocação até aqui. E agora teremos Ana Pavlova da Rússia no solo. A Rússia no solo. A Rússia no solo. A Rússia no solo. E agora, falar em equilíbrio, foi o que faltou para ela nesse finalzinho, né amor? Ela tem se mostrado uma ginástica consistente em todas as provas, a gente não pôde assistir a provas assimétricas dela. E no solo, independente dessa queda, na última passada, me parece uma queda casual, porque a prova estava muito bem, muito bem feita, muito boa. Então, provavelmente é uma ginástica que vai disputar aí no campeonato mundial, provavelmente o individual geral, né, porque ela tem três provas muito bem feitas, né, sendo duas onde ela ganhou medalhas. Então, e nós temos aí pro mundial da Dinamarca, duas ginásticas. das paralelas, uma etapa de Copa do Mundo de Ginástica, já é uma grande vitória pra ele. Ana Pavlova aí com 13 e 7.